Olá, eu sou o Ricardo de Augusto Pereira e a partir do dia 17 de Fevereiro vou ter um espaço. Não é um espaço, é um tempo, vá, é um tempo, não, vou ter um tempo. São dois ou três minutos, todas as manhãs na Rádio Comercial. É um, é, vou ter um coiso, digamos, é uma espécie de uma, de uma, e eu chego e digo, porque eu tenho muita facilidade em articular, portanto, podemos cá, não é ver, porque é só ouvir, mas contem comigo.